Fica sem valor o projeto. Sim, porque eles não vão acatar, né? A lei faz a lei, eles não acatam e é mais uma lei que não... que fica no vento português, claro, né? Não, eu pergunto de novo para o senhor, tem algum parecer aí da Secretaria da Fazenda no projeto, já que voltou para casa? Vou dar uma olhada aqui, Yara. Por favor. Presidente, a consultoria recebeu alguma resposta da Prefeitura sobre esse projeto? O Pérex quer parte também, Yara? Talvez eles esclareçam, por favor. Isso, porque tem da comissão daqui da casa também. Porque determinados projetos a gente quer que tenham validade, sabe? Não que a gente vote para depois criar uma ilusão e o cidadão recebe o carnê. Porque estão recebendo o carnê de PTU, tem gente que está caindo da cadeira, vereadora. O meu, por exemplo, foi um. Vereadora, só uma informação, Vossa Excelência do Dostego, parecer da Prefeitura. Esse projeto, em primeira votação, não foi mandado para a Prefeitura, nada. Não foi mandado? Não, não. Porque é um projeto em primeira discussão, não tem por que mandar para lá, né? Então, aqui se pediu um encaminhamento. Ele só passou nas comissões internas, né, Cláudio? É. Eu gostaria que o projeto tivesse validade, por isso que eu pergunto. Não, sim, é ótimo. Se não, o senhor cria uma expectativa que depois não vai acontecer. Então, a gente teria que ser rápido, Iara, nesse processo, porque se não chega a carnê, aí você sabe, né? Fica difícil de voltar tudo para trás. É que tem projeto que vem rapidamente, eu apresento a semana passada, na semana seguida, já está aqui no barco. Por isso que eu peço até uma certa urgência. A Comissão de Justiça é muito ágil em determinados projetos, em outros não. Bom dia, senhoras e senhores. Vereador Iara, vereador proponente também. Esse projeto, embora a intenção dele seja louvável, como nós sabemos, e claro que todos esses comércios que ficaram fechados não deveriam pagar, deveriam ter pago nada nesse sentido durante o período pandêmico, mas tem que lembrar que o projeto, ele vem com aquele artigo que vários projetos aqui dessa Casa de Leis usam. Essa lei entrará em vigor em 1º de janeiro do ano em que a estimativa da renúncia de receita por ela acarretada tiver sido considerada. E blá, 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 blá. Esse artigo 4º, vereador, ele fala que essa lei só vai virar, só vai virar lei de verdade, quando a Prefeitura quiser fazer. Quando ela colocar na loa, quando ela prevê essa redução. De pronto, a gente percebe que esse ano não vai, porque não foi previsto na loa do ano passado. Para o ano que vem, talvez não teria importância, porque, se Deus quiser, vai ter acabado o período pandêmico. Então, não teria a necessidade de lei, porque não vai ter o período pandêmico. Mas, pegando o gancho de V. Exª, eu fiz um levantamento, um requerimento, líder de governo, eu questionei a Prefeitura quantas leis foram colocadas em prática, através da loa, com esse artifício aí, do artigo 4º. Entre em vigor quando tiver a previsão. A resposta foi uma. Só aqui, olha, eu não consigo nem contar. Só a minha tem mais. Eu não consigo nem contar quantas nós já fizemos aqui com esse artigo. Então, depende muito mais da vontade política do prefeito, não só do prefeito. Vontade política da Secretaria da Fazenda, ou, além de vontade política, caixa, se é a viabilidade financeira para fazer o negócio, esse projeto que o senhor está colocando, é claro que eu voto a favor, não tenho dúvida de que todos aqui são favoráveis a esse projeto. Mas o que eu quero dizer é que esses projetos estão nascendo aqui e criando certas expectativas nas pessoas que não vão gerar fruto nenhum. Tem projeto meu que aconteceu isso, tem projeto de outros vereadores que já aconteceu isso. E a gente precisa de uma conversa, talvez anteriormente até fazer o projeto de lei, porque senão a gente fica aqui fazendo a discussão em cima do tema e a gente não consegue colocar em prática esses projetos. aí vira aquela lei para inglês ver, não é, presidente? Lei para inglês ver. Porque aí nós, enquanto vereadores, vamos falar, fizemos a lei, aprovamos a lei, estamos batalhando para isso acontecer. Aí o prefeito não coloca na LOA, na lei orçamentária anual, não tem a previsão orçamentária e não acontece. Sim. E não acontece. Pérex, essa lei eu protocolei em março. Sim. Então, se a gente tivesse feito, como a Câmara atrasou, ficou... Se tivesse colocado na LOA do ano passado, foi março do ano passado que o senhor fez, tivesse aprovado ali ainda no primeiro semestre, a LOA já estaria para chegar em setembro e colocaria isso com essa previsão orçamentária para funcionar esse ano. Sim. O que não aconteceu. O que não aconteceu. Então, a celeridade que alguns aqui falam de alguns projetos realmente causa estranheza para outros nem tanto. Sim. Tem projeto que fica parado aqui seis meses ou mais e outros agilizam em... Ah, esse aqui vai fazer quanto? Em dias. Esse é um projeto que viria a ajudar e muito o gerador de emprego. Sim. A pessoa aponta que é quem move o Brasil são os pequenos empreendedores. são os pequenos empresários e parece que os governos não querem olhar para eles. Aí fica o legislativo tentando dar voz para esse povo. Dar abraço, né? Mas a gente é impedido por competência técnica, competência do fazer, que não é a nossa função. Sim. É a função do próprio executivo. A ideia louvável, conte com o meu voto, mas, infelizmente, vai entrar naquele mundo de leis que existem aqui na cidade, mas que, de fato, não funcionam. Infelizmente, eu torço para que... Que funcione. É totalmente isso, que a gente consiga, sei lá, dar uma isenção ou anistia. Eu fiz um projeto recentemente que a gente conseguiu dar anistia para as multas aplicadas ao uso de calçadas, uso de calçadas dos comércios. Durante o período pandêmico, quem foi multado, que tinha cadeira, tinha mesa na calçada, foi multado durante o período pandêmico, nós conseguimos... Nós trabalhamos para trabalhar anistia disso daí, e não cobrar multa também. Mas olha como que é moroso. Olha como que... Por que a gente tem que ficar fazendo um projeto de lei para fazer determinadas coisas que são bom senso, né? Que o próprio executivo pode trabalhar melhor isso. Mas, louvável a ideia, o projeto, conte com o meu apoio, mas vai entrar, infelizmente, espero que eu esteja errado, né? Mas, corre para entrar para esse mundo de leis que não vão funcionar, infelizmente. É, infelizmente, já passou o time, né? E não por conta do senhor, não por conta dessa Câmara aqui, viu? Sim. Não, é... Passou o time, na verdade, né? Mas aí eu acho que é bacana provar, viu, Pedro? Quem sabe, se tiver mais um surto grave, pelo amor de ninguém, que é isso aí. Mas, se acontecer, a pessoa vai estar com esse braço que vai ajudar um pouquinho, que é o pequeno empreendedor que hoje é o que gera emprego. Claudio, eu queria pôr... Não tem mais nenhum vereador, né? Pôr em votação, Claudio. Pôr em votação. É encerrado a discussão, eu vou colocar em votação. Essa votação é no painel. Então, eu gostaria que o senhor pudesse abrir o painel de votação. E eu vou pedir o voto, o autor está pedindo o voto favoravelmente, o nosso amigo. É, apesar de ter passado um pouco o time, eu acho importante para um futuro a gente ter isso aí também como um braço para ajudar a população. Eu voto sim. Então, vereador Luiz Santo, vereador Hélio, os vereadores que estão online têm a possibilidade também de votar também. vereador Iara, por favor, o voto. Por favor, não tem a possibilidade também de votar também. A comissão. Desse aqui, é... Obrigado. 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 É encerrado a votação. Tendo obtido 16 votos, declaro aprovado. O próximo projeto... Claudio, só agradecer. Obrigado aos vereadores que pensam nessa pequena parte da população que ficou ali. Muito obrigado. Esse projeto também tem uma emenda da Comissão de Justiça, também vou colocar em votação. Os vereadores concordam, permanecem como estamos, contrário a querer se manifestar. Aprovado. O próximo projeto é o projeto 422, do vereador Fernando Dini, que inclui no calendário oficial do município de Sorocaba. O dia é muito fácil da conscientização sobre o síndrome de Duarte. Tendo 18. Eu coloco em discussão. É encerrada a discussão. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam e permanecem como estão. Aprovado. Próximo, a moção do 61-2021, do vereador Dila, que manifesta repúdio ao professor de artes do Colégio Estadual Heitor Villas-Lobos, localizado no bairro do Cabula, em Salvador, Bahia. Eu coloco em discussão. O autor vai falar e a vereadora Iara está escrita também. Sr. Presidente, essa moção foi tratada... O vereador, como autor, ele tem a preferência? Põe a vossa excelência. Eu concedo uma parte para a vereadora depois, não tem problema. Só vou... Um breve discurso para relembrar o caso, porque, Sr. Presidente, essa moção era para ela ser votada na última sessão do ano, do ano passado, mas não deu tempo e ficou para esse ano. Então, novamente, eu falo aqui, Sr. Presidente, nós precisamos propor que as moções sejam votadas pelo menos na mesma semana ou, no máximo, com 10 dias após protocoladas. É, vereador, é um minutinho só, eu não seguro nenhuma moção, nenhum projeto. É, não, não é o senhor, é o trâmite mesmo. É, porque o trâmite é muito... É demorado. Aí, na próxima semana, lembra, você não vai conversar no primeiro dia? É na próxima semana que vai para a Comissão de Justiça, depois passa para as outras e acaba... Vamos pensar em algo sobre as moções, porque moção não é projeto de lei, é moção que você aplaude, repudia, critica. Primeiro mudar a lei, aí as coisas, né, fica porque a excelência está certa, porque muitas vezes o assunto já... O assunto já passou. Já passou, não é no momento, a excelência está correta. Mas eu peço votação, Sr. Presidente. Olha só, esse professor, o que ele fez? Com alunos do ensino fundamental entre 11 e 13 anos, olha só, a população que está nos acompanhando, alunos de 11 e 13 anos, ele propôs que esses alunos se beijassem na boca em troca de pontos, na média, na média dos alunos. Agora, olha só, é uma competência do professor propor isso, promover um beijaço, né, em sala de aula, dentro das dependências da escola, para que os alunos possam ganhar nota? Porque se ele propõe isso um dia, eu fico preocupado, Sr. Presidente, o que ele vai propor no outro dia? Então, nós temos que repudiar essas ações, porque aquilo que, olha, cidadão, me entenda bem, me entenda bem, eu vou frisar, aquilo que nós não repudiamos se transforma em normalidade. Vou dar outro exemplo aqui, Sr. Presidente, olha só, muitos dizem sobre o preconceito. O preconceito, ah, mas não pode ter preconceito disso e daquilo. Olha só, vamos falar sobre o preconceito. Eu tenho preconceito contra pedófilos, tenho mesmo. Para mim, todo pedófilo deve pegar uma cana brava, isso se não for para o paredão. Sou a favor da pena de morte para o pedófilo. Sou? Pena que nossa legislação não impõe isso. Então, olha só, exatamente, Sr. Presidente. Agora, olha só, então vamos lá, aquilo que nós não repudiamos se transforma em normalidade. E eu não quero que se transforme em normal, que crianças aí de 11, 13 anos, independente do sexo, vou dar uma parte, Vitão, independente do sexo, ficam se beijando aí em sala de aula em troca de pontos, de nota. O que é isso? Isso é um absurdo. Pais de família, repudiem essas ações. Eu concedo uma parte, acho que Vitão, a vereadora, pediu primeiro, né? Não quer entrar? Eu concedo a parte, Vitão. Fique à vontade. Vereador, eu só quero aqui dar os parabéns nessa parte, que eu também sou totalmente contra o pedófilo e a pedofilia. As nossas ex-federais, municipais, tem que ter castração. Concordo. Infelizmente, tem que castrar esses caras aí. Concordo. Sem anestesia, com gilete cega. Sabe por quê? Às vezes, a maioria desses fulanos, eles nem na cadeira, eles são benquistos. Sim. E a maioria desses já saíram de Saidinha, na própria Saidinha fizeram de novo e, às vezes, violentaram seus próprios filhos. Exatamente. Então, eu também sou a favor de castração química e paredão para esses pedófilos. Perfeito, Vitão. Muito obrigado pelo apoio. E é isso. Senhor presidente, eu vou pedir votação na moção. Que fique claro que nós não devemos permitir que certas coisas se transformem no novo normal. No novo normal na nossa nação. O que é normal, é normal e sempre foi. Agora, pegar criancinhas de 11, 13 anos, promover esse beijaço, essa baixaria em sala de aula em troca de pontos, isso é um absurdo e tem que ser repudiado, sim. Senhor presidente, eu peço votação na moção, senhor presidente. Isso. É, eu peço a votação da moção, tá, senhor presidente? É. Não, tudo bem, Fabio, a gente aguarda. Eu peço votação na moção. Se eu puder conduzir daqui, senhor presidente, posso conduzir daqui a votação? Nós temos a vereadora Iara que pediu falar. Mas ela desistiu de falar? Desistiu, Iara. Está cansada, né, vereadora? Deixa para depois. Ah, a vossa excelência quer falar no termo, vossa excelência. Então, senhor vereador, nós podemos reservar o termo, vossa excelência. Olha, eu quero ver se ela vai defender esse professor e defender que beijos de alunos de 11, 13 anos devem ser promovidos em troca de pontos. Eu quero só ver o que a vereadora vai dizer. Eu estou curioso, senhor presidente. Eu reservo o restante do meu tempo e, após a fala da vereadora Petista, eu vou pedir a votação da moção. 10 minutos e 54 está reservado o termo, vossa excelência. Obrigado, senhor presidente. Na cidade de Salvador, seja ela do professor do estado ou da prefeitura. Tem uma apuração ocorrendo. Já vem aqui o outro e já fala que tem que castrar. Já vem o outro e está dizendo que o professor é um pedófilo. Quem nunca deu aula na vida e não viu desentendimentos e mais desentimentos que acontecem com professores e pais? Que tem sempre uma estrutura que tem que avaliar o que está acontecendo. Aqui julga-se. O senhor, inclusive, é o primeiro a julgar professor em tudo. É o primeiro a julgar professor em tudo. O senhor nunca entrou numa sala de aula para dar uma aula e julga professor em tudo. Aí o seu discurso, o senhor está com os seus 10 minutos para dizer que eu defendo o pedófilo, que eu defendo o beijaço. Não, não, vereadora, eu posso entrar na parte? Porque a senhora não está consonante com aquilo que eu disse. Não, o senhor está esperando só para. Tem apuração. Aí eu já mando um voto de repúdio lá para a cidade de Salvador. Tem que ser repudiado, sim, vereadora. Tem uma denúncia, ela está sendo apurada e o professor vai ser julgado nas instâncias corretas. Se isso aconteceu de verdade, se é de fato que o professor... Eu acho tão ridícula essa história aqui, dizer que ia dar ponto para aluno se beijar. É tão ridícula essa denúncia. Vereadora, aconteceu de fato, as mídias tradicionais que noticiaram o fato, todas elas dizem lutar contra o fake news. Aí já vem outra que dizem que tem que castrar. Dizem. O senhor já acrescentou, vereador, então, que o professor é um pedófilo que tem que castrar. Eu não disse isso, vereadora. Nós demos exemplo. Eu não disse isso, nós demos exemplo. Eu não vou votar antes que as apurações terminem, de maneira alguma. E não lhe darei a parte, já tenho a minha opinião. O senhor só faz moção desse tipo, só desse tipo. É porque eu sou um defensor da família, dos valores, da ética e da moral, vereadora. Da família, da educação e dos valores, eu também defendo, tá? Agora, não ficar julgando as pessoas e falando esses horrores que vocês falam aqui. A senhora defende valores, então, venha comigo na luta contra a erotização infantil. Eu não tenho família? Venha comigo, vou aceitar a ajuda da senhora. O senhor não frequenta, não visita escolas, não conhece a rede. Como não visita escola, vereadora? Eu não lhe dei a parte. Mas a senhora não pode falar mentiras aqui, fake news aqui na Câmara, vereadora. É claro que eu visito escolas. Presidente, eu não dei a parte para esse senhor. Vereador, vossa excelência, ela está com a palavra. Depois, vossa excelência, está reservado o tempo. Vossa excelência, pode falar novamente. Com a palavra, vereadora. Apresentaram projetos aqui como se tivesse dancinha erótica nas escolas. Nunca visitou uma escola para saber o que está acontecendo na rede municipal ou na rede estadual. Não sabe o que acontece em uma sala de aula. Não conhece a nossa rede. Os problemas que ela tem ficam apresentando projetos depreciativos com relação à rede, porque são projetos iguais que circulam pelo Brasil inteiro e vocês apresentam aqui para dar mídia. Então, se aconteceu isso aqui, o professor está sendo julgado. Um já defende a castração, o outro já dizendo que o professor é pedófilo. Olha, por favor, nós temos mais o que fazer do que ficar discutindo esse tipo de emoção. E não venha me dizer que eu não tenho família. Eu sou professora, sou educadora. Dei aula há muitos anos. E aqui falam coisas que parecem de gente que nunca frequentou, mas parece que não frequentou a sala de aula nem para estudar. Para falar o que falam dos professores aqui. Para apresentar projetos que apresentam aqui, julgando a rede municipal sem conhecer a rede, sem conhecer o trabalho que os nossos profissionais fazem. Então, vamos, 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 menos aqui, vá, menos, por favor. Vou votar contra essa moção. O professor está sendo averiguado, está sendo julgado essa situação. E aqui não fique fazendo julgamento, porque isso também é um pecado muito grande, viu? A gente julgar sem conhecer os fatos. É isso, senhor presidente, me reserve o tempo. Obrigada, vereadora. Não, não falei para o senhor. Tá, mas é que eu sou muito educado, né, vereadora? Por isso que eu falo obrigado. Olha só, eu peço a votação dessa moção. O caso foi para o Ministério Público. Nós temos que dar exemplo. Teve ampla, ampla divulgação na mídia. A mídia que se diz combater a fake news, está certo? Os pares foram ouvidos. O fato ocorreu nessa escola e nós temos que repudiar para dar exemplo, está certo? Agora, aqui, vereadora, antes de pedir o voto, eu faço uma separação entre professor e militante. O professor, eu trouxe diversos professores aqui para ser homenageados no dia do professor. A senhora virou as costas, como está fazendo agora, diversos professores. É que um desses professores veio com a camisa do Olavo, do Olavo de Carvalho. Então, acho que espantou, né? A senhora, mas eu não vi ninguém, nenhum político de esquerda vim aqui parabenizar esses professores. Então, tudo tem lado? Quer dizer que professor para a esquerda é só professor militante? Se ele tiver um pensamento diferente, ele não é professor? É igual chama o jornalista, né? O jornalista, se ele defende visão de esquerda, ele é jornalista. Se ele defende visão conservadora de direita, ele é blogueiro. Ah, vamos parar com preconceito. Senhor presidente, eu peço votação nessa moção. Posso conduzir a votação, senhor presidente, daqui? Se o senhor me autorizar, eu conduzo. Aqui, tem coro para votar qualquer coisa nessa casa? Tem, tem, tem. O pessoal está tudo online, agora tudo online. Ah, é mesmo? Pode ver que o painel nosso, é que o nosso painel também deu tchurche nele também. Mas está verdinho aqui, ó. Não está funcionando agora o painel? Não, é que eu, olha lá. Como é que a gente vai saber, os vereadores em casa, como é que eles estão votando? Por isso que eu perguntei do coro. Está aqui, o pessoal que manda é a presença, né, vereadora? Mas como é que eu vou saber o vereador em casa, você está votando como? Nós vamos ver quem votou contra e nós já fazemos um desconto aí na quantinha, na matemática. Mas o senhor consegue saber os votos dos vereadores que estão em casa agora? Quem votou contra, eu consigo. E quem votou a favor? Quem votar contra, eu consigo saber que é menos. O senhor disse que o painel parou, ele está funcionando ou não? Não, mas está aqui, ó. Está aqui, ó. Eu não tinha olhado daqui, eu estava olhando só naquele, mas tem outro atrás de mim aqui, ó. Está bom. Está bom? É encerrada a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os contrários que eles vão manifestar, aprovado, com o voto contrário dos dois vereadores. Obrigado. Ô, França, eu pensei que você ia votar favorável a isso, ô louco. Tendo justificativa de voto. Só justificativa de voto, presidente. É óbvio que, se de fato isso aconteceu, também sou contra. Mas se pegarmos a matéria que foi anexada, inclusive, no projeto, tudo aqui diz que está em apuração. Inclusive, tem aqui a declaração de uma aluna. Diz uma aluna dele que isso já tinha ocorrido em 2019, mas ninguém ficou sabendo. Não foi algo que os outros alunos e qualquer pessoa da diretoria tenham descoberto. Então, não sei até onde é verdade. O próprio aluna dele dizendo isso. Então, são coisas... Está aqui. Está aqui. Então, são coisas, como diz a vereadora Yara, tem uma denúncia, está sendo apurada. A hora que apurasse, comprovar, aí até eu votaria favor, porque eu sou contra isso. Agora, não dá para sair uma matéria na imprensa, está tudo sendo apurado e já sair condenando as pessoas. Está aqui, tem vários depoimentos aqui. Inclusive, a mãe, de acordo com a mãe de uma das estudantes do nono ano, após as denúncias, o filho contou a ela que a ação já era rotineira por parte do educador, principalmente da turma do sexto ano. Ele já tinha feito isso com outras pessoas, mas na sala do meu filho, por sorte, não fez. Então, espera aí. Tem toda uma série de contradição aqui, presidente. Por isso que eu votei contra. E, óbvio, que se for verdade se aprovar, esse professor merece uma reprimenda, porque isso não se faz. Agora, porque a imprensa solta tudo é verdade, acho que, como diz a vereadora Yara Bernardi, o vereador Dila, eu não compactuo com isso, mas também não estou aqui para condenar as pessoas apenas porque a imprensa falou. Mas, até porque todos os depoimentos aqui, ninguém afirma, todo mundo fala que viu falar. Viu agora? Como é que acontece isso na sala de aula? Na sala de aula, ninguém toma conhecimento, ficou restrito dentro da sala de aula, um negócio desse com um monte de aluno. É, no mínimo, estranho. Por isso, eu votei contra, presidente. É encerrado a nossa pauta. Nós vamos chamar agora os líderes de partido. É, o vereador Dila é o próximo. Vossa Excelência tem cinco minutos. A assessoria do vídeo, do vereador, trouxe um vídeo aqui ou não? Ou levou lá em cima? Então, tá bom. O Gabriel, você tem quantos minutos tem o vídeo? Vai conseguir, depois que eu dispensar, colocar ele. Está no ponto de barco, senhor presidente. Então, Vossa Excelência tem cinco minutos. Senhor presidente, não tem o que falar, discutir. Estava desligado o som, né? Vamos lá. Senhor presidente, nós somos parlamentares, e uma das funções de um parlamentar é parlar, isto é, discutir, falar, debater ideias. E estamos aqui fazendo isso. E, senhor presidente, não posso deixar de passar esse fato que ocorreu, porque é um absurdo. Um vereador, diga-se de passagem do PT, né? Um vereador esquerdista do espectro comunista, promoveu uma manifestação lá em Curitiba. Só que essa manifestação foi dentro de uma igreja, uma igreja católica. Eu, como evangélico, eu repudio o que aconteceu, protocolei nesta casa a moção de repúdio e vai ser enviado lá para a Câmara de Curitiba, para a LEP, para a Assembleia Legislativa de Curitiba, e também para o gabinete deste vereador. Porque o direito ao culto, o direito ao culto nesta nação é constitucional e é inviolável. Inclusive é crime, ele teria que sair dali direto para a prisão, porque ele entrou com manifestantes comunistas, com bandeira do Partido Comunista do Brasil, bandeiras vermelhas. Agora, lembrando aqui, senhor presidente, nós temos que defender a nossa liberdade. Sabe por quê? Porque se fazem isso com a nossa fé, se fazem isso com a religião, lembrando que o Estado Comunista, ele luta por um Estado ateu, ele luta por um Estado ateu, de verdade. Então, ele não entende que nessa nação a grande maioria de 80% da população é cristã e deveria respeitar a tradição, a tradição da civilização ocidental. Mas entra numa igreja, hoje estão se manifestando e interrompendo cultos. Lembrando que em tempos passados, teve igreja fechada por causa da questão do coronavírus. Fecharam-se templos no Brasil. Amanhã, essas manifestações estarão o quê? Depredando, quebrando e tocando fogo em igrejas, igual acontece na França. É, em outro país ocidental. Não podemos permitir isso. Como defensor das liberdades individuais, da liberdade religiosa, como vereador da liberdade, eu repudio essa ação, senhor presidente. E sei que um outro vereador conservador da cidade entrou na comissão de ética. Nesta cidade, eu faria o mesmo. Se acontecesse nesta cidade, eu faria o mesmo. Agora, quero passar a parte do vídeo. Coloquem para nós repudiarmos o que aconteceu. Por gentileza, podem colocar o vídeo. Eu peço para a Câmara televisionar isso daí, que foi amplamente divulgado nas mídias sociais. Vimos noticiários. É, eu acho que está ok. Pode tirar. Agora está vendo o pessoal, camisa vermelha, o vereador no fundo, bandeira do PCB. Quer dizer, agora, olha só. Eu vou terminar o discurso, eu tenho mais um minuto. Olha só. Hoje, invadem nossas igrejas. Interrompem nossos cultos, interrompem as missas. Hoje, amanhã, estarão depredando e tocando fogo nas igrejas, porque os comunistas defendem um Estado ateu. Hoje, estão fazendo isso. O culto é inviolável. Isso está na nossa Constituição. E artigo 208 do Código Penal. Ninguém pode ser discriminado por conta da sua crença. Amanhã, sabe o que vai acontecer, nobres colegas? Amanhã, vão proibir um pastor de pregar. Vão proibir um padre de falar acerca da sua fé na missa. Vão proibir os pastores de pregar o que está nas Escrituras. Amanhã, vão estar queimando as Escrituras. É isso que vai acontecer. Então, nós temos que lutar, porque a tradição cristã, a tradição judaico-cristã, a moral cristã, fundou a nossa civilização. O Ocidente é basilado na tradição cristã, desde o primeiro século. Nós temos que respeitar a nossa história, a nossa origem, repudiar, e, de fato, já é crime, mas fazer que aconteçam as leis rígidas contra os direitos da religião e do exercício da fé do cidadão brasileiro. Como vereador da liberdade, senhor presidente, eu encerro aqui e fica o meu repúdio. Vamos defender a fé, vamos defender a família, vamos defender a verdade. Que Deus abençoe a todos. Próximo, vereador Vinícius. Cícero João. Luiz Santos. Pessoalmente, quero ter o prazer de cumprimentar meus colegas, vereadores e vereadores e vereadoras, o presidente, população que nos acompanha. Eu já falei do meu apreço pela decisão do prefeito de encampar uma ideia que a gente vinha trabalhando desde 2009, que é a questão do atendimento móvel. Em 2009, trouxemos a carreta da saúde para o São Bento e também para o bairro de Aparecidinha e praticamente foram zerados todos os problemas de exames, inclusive com três anos de atraso estava aquela questão. depois trouxemos o sistema para cá, mas infelizmente o pessoal de esquerda que não gosta do que é bom, que trabalha pelo lema quanto pior melhor, enquanto eles não criaram uma situação para que o sistema saísse daqui e a população voltasse a sofrer, não ficaram satisfeitos. Mas agora o prefeito, entendendo a importância desse sistema, que é algo que eu já havia começado, antes de estar vereador no Conselho de Saúde, apresentando a proposta do ônibus da mulher e da criança. Na época, a proposta original era o ônibus da mulher e da criança, já que as duas faixas estão interligadas em suas necessidades, mas que até agora ainda não foi adequado. O prefeito Mangues comprometeu a adequar o ônibus da mulher para ampliá-lo para o atendimento à criança dessa maneira, nos lugares mais necessitados, onde não temos ainda unidades de saúde adequadas. Então, o sistema móvel de saúde é muito prático nesse particular. E parabenizo o prefeito nesse particular e o doutor Vinícius Rodrigues pelo empenho em toda a Secretaria de Saúde e equipe que estão empenhados em dar à população sorocabana uma melhor condição de saúde. O vereador Dylan tocou num assunto que eu ia tocar também em complemento àquela ação de selvageria que foi executada contra aquele imigrante congolês dizendo do nosso repúdio a todo e qualquer ato posicionamento de violência e que está sendo aí discutido no Brasil e em grande parte do mundo. No entanto, também repudiamos com igual vigor, com toda indignação, a violência que foi realizada contra o local de culto por que é comandada, coordenada lá por um vereador de esquerda do PT que invadiu, invadiu um templo e sem o menor respeito, sem o menor respeito, deixou toda a condição ali de culto dos fiéis que ali estavam constrangidos, agredidos, ameaçados. Agora, o mais estranho, e aí se entende, senhores, eu preciso que vocês prestem bem atenção nisso, que este mesmo vereador, Baderneiro, que estava à frente da invasão lá, em 2021, ele foi... Vereador Dylan, só reforçando aqui sua colocação, e parabenizando pela sua posição também, esse mesmo vereador, ele já havia criado uma Baderna numa manifestação lá em Curitiba e foi elogiado, sabe por quem? Está aqui, ó. É o Twitter do senhor, do ex-presidiário Lula. Olha o que ele diz a respeito dele. Olha por que essas pessoas se sentem estimuladas a esses atos de grosseria, selvageria, covarde, covarde. Minha solidariedade ao vereador Renato, parece que freita, do PT, vítima de truculência policial em Curitiba depois de enfrentar a provocação de um bolsonarista. Renato tem a cara de uma juventude que luta e disputa os espaços de poder pela construção de um futuro mais justo. Exigimos respeito. Olha só, ele está exigindo respeito. Eu estou esperando agora que o ex-presidiário Lula se manifeste a respeito dessa falta de respeito, dessa atitude covarde, desse ato covarde. Porque vocês acham que esse pessoal tem coragem de entrar numa mesquita para fazer isso? Vocês acham que alguma vez esses baderneiros irresponsáveis, desrespeitosos entram, entrariam numa mesquita para fazer o que eles fizeram no templo católico, presidente? O templo da excelência já se esgotou. Jamais, porque são covardes. Sabe que os cristãos são pacíficos. Não vão agir como os demais, os ilâncos fariam. Covardes, covardia. Essa é a covardia da esquerda que precisa ser rechaçada nas próximas eleições. Preste atenção, cristãos, em quem vocês vão votar. Preste atenção. Esse país precisa mudar e mudar para melhor. Doutor Luiz Santos, já deu o horário de líder. Obrigado. Quem que é o próximo inscrito, secretário Fábio? Está o próximo inscrito, Yara Bernardi. Vai lá, defende. Aproveitar enquanto a vereadora vai ocupar a tribuna e cumprimentar aqui o Vande, o Vanderlei, da Associação Espaço Protetor dos Animais, presente aqui na casa. Obrigado pela sua presença. O Portela também com a gente aqui. Sr. Presidente, eu estive, cheguei atrasada na sessão hoje que eu passei lá no supermercado Santo do Vanelville, onde estavam o ônibus, no pátio do supermercado, o ônibus da mulher e o do homem. As pessoas que estavam lá, entre homens e mulheres, quase 100 pessoas. eu cheguei lá às nove horas, oito e meia, mais ou menos, saí de lá perto de dez horas e os ônibus ainda não tinham a ligação e não estavam atendendo as pessoas que haviam chegado lá quatro e meia da manhã para pegar um lugar na fila e serem atendidos no ônibus do homem ou no ônibus da mulher. Ficou um tempo lá, chamei a Serpo, Secretaria de Saúde, o secretário Galvão, até entender o que estava rolando lá, por que os ônibus não estavam ligados na energia elétrica para poderem funcionar os aparelhos. Até que apareceu um funcionário do próprio supermercado e disse que era só alguém pegar a fiação e ligar. Ele foi lá para se fazer isso, a pessoa disse que eu não vou... Não. Eu não vou fazer a ligação. Então, até 10 horas da manhã as pessoas foram embora, estavam no sol, pessoas idosas, mulheres e homens, quase 100 pessoas. Chegaram quatro e meia da manhã, supermercado fechado, fico esperando, fazendo uma fila para poder ser atendidos. Então, eu fiquei assim, impactada com a história, com essa falta de iniciativa. Aí, quando eu liguei para o secretário Darwin, ele prontamente atendeu, em 10 minutos chegou lá um carro e fez a ligação na tomada. Muita gente ainda estava aguardando lá, firme e forte, esperando, porque ele não ia ter oportunidade. muitos foram embora, precisavam trabalhar e assim por diante. Olha, eu fiquei assim, impactada com a história. A outra coisa que eu queria questionar aqui, vereador Donizete, vereador Donizete, até nesse incidente que aconteceu com o ônibus da mulher e do homem, que eu estava relatando aqui, perguntando para as pessoas e elas me perguntando no mutirão. O senhor falou que iria convidar o secretário da saúde para vir aqui. Vai começar o mutirão neste final de semana. Eu perguntei para várias pessoas que estavam lá esperando o consulta há muito tempo, esperando o procedimento, esperando o exame. Você foi chamada, você foi chamada, até que uma das enfermeiras do ônibus me falou que vai haver consultas na policlínica e vasectomia. Procedimento, só vasectomia e consultas. Agora, quem serão as pessoas que irão para esse mutirão? Como elas serão chamadas? Quantas serão atendidas? Essas questões que eu gostaria que o senhor chamasse o secretário aqui para que ele esclarecesse para nós. Que venha na quinta-feira, fale no mutirão, exponha quem são quem são os médicos que vão atender na policlínica, quantas consultas acontecerão, quem serão chamados? Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Por favor. tem muita dúvida que eu não soube responder para as pessoas que estavam ali. Eu vou ser chamada, vereadora. Eu não sei. Uma das pessoas que estava lá, uma das mulheres, disse, eu fui chamada pelo telefone. Mas o quê? Que tipo de consulta? A cidade precisa saber. Quem serão os 400 médicos que serão contratados para fazer essas consultas? Depois da consulta vai acontecer o quê? É essa metodologia que a cidade cobra e o senhor não sabe responder, nem eu. E nem para o Conselho Municipal de Saúde foi colocado de que forma ocorrerá esse mutirão. Depois do mutirão, procedimentos, depois... Os médicos são especialistas? Me perguntaram. São especialistas? Ginecologistas para as mulheres? Já quase não existem mais nas unidades básicas de saúde. não existem mais esses profissionais. Pessoas esperam dois, três anos para fazer uma... para fazer uma cirurgia, uma mamografia, um procedimento, um exame, até um exame de Papa Nicolau que era o básico num posto de saúde e não está se fazendo mais. Então, que mutirão será esse? Quantas pessoas serão atendidas? Quem é que deve ir na policlínica? Porque deve acontecer que muita gente vai para lá sem ter sido agendada. Então, é melhor que se explique porque nem o Conselho Municipal de Saúde recebeu essas informações sobre o mutirão que a cidade tanto espera. É isso, vereador Fausto. Muito bem, Ara, bem explicado aí. É importante essa explanação e a gente também tem que dar informação à população como vai sair esse mutirão. Silvana está escrito também para falar com o Mulir. vamos encerrar o painel da ordem do dia e vamos continuar com a liderança. O vereador Silvano vai falar? Vai falar daí mesmo? Pode falar, vereador. Você vai falar também, Rodrigo? Não, Rodrigo, não precisa. O meu é rapidinho, eu vou falar sobre... Primeiro, agradecer o prefeito Rodrigo Manga, na apresentação do BS 24 horas lá na parecidinha. Fausto, acho que já tem acompanhado, ele prometeu em quatro lugares, São Bento, e dá condições para a turma trabalhar também, o pessoal lá, os funcionários que são verdadeiros heróis, que trabalham diretamente com a população aí. Mas eles estão enfrentando a pandemia, a pandemia está, viu, a pandemia está cada vez pior, e dá o parabéns, dá o parabéns para o Manga, de novo, 24 horas, eu vou estar lá, se Deus quiser, na sexta-feira, se nada me acontecer, vou estar lá, se Deus quiser. Outra coisa que eu queria falar, eu toquei com o papel, eu tive essa semana aqui uma reunião, hoje era, hoje é terça, na segunda-feira, até o Rodrigo já esteve lá também, levou o pessoal, o pessoal do mercado estrital, e isso é uma promessa do Rodrigo Manga, não é promessa, cobrar o Manga, porque a gente não pode falar que é promessa, promessa tem que cumprir, e o mercado estrital foi inaugurado em 1982, e de lá para cá, Fausto, junto comigo, por isso que eu falo, a gente tem que falar que é verdade, Fausto mandou uma emenda lá, para nós fazer, na época fez a Academia ao Livre, lembra, Fausto? Aí fizemos até um vídeo, tal, tal, e até para a reforma, mas infelizmente não deu, os quatro anos passados foi um ano conturbado, você sabe que foi uma gestão, eu queria que tivesse, não seja conturbado, eu queria que não fosse conturbado, mas infelizmente aconteceu o que todo mundo sabe, e eu tive essa reunião com esse pessoal aí, eu quero fazer uma reunião, com o prefeito, com cerca de 50 pessoas, o morador que mora ali, são sete e oito bairros, morador que mora na Vila Fiore, Vila Melges, Vila Progresso, Vila Santana, Jardim Brasiliândia, e aí vai, Mineirão, e aí vai, para dar um, para dar um, para fazer alguma coisa ali no mercado estrital, para uma parceria pública-privada, para movimentar, eu estava vendo do Fausto, estou falando muito do Fausto, mas ele tem razão, no Guaíba, ele fez a Feira Noite, não é, Fausto? Você que entrou junto com a turma, você fez a Feira Noite lá? Sim, está funcionando a Feira, está um sucesso a do Guaíba. Parabéns, porque o mercado estrital merece isso também. Tem que passar lá de terça-feira, comer um pastelzinho, fazer a feirinha lá agora. Eu fui lá no Cia Géspede, mas estava muito lotado, eu comi um pastel lá. A Cia Géspede é quarta, a do Guaíba é terça, terça-feira. Vou acompanhar, na rua Rodineu e Schofelder. O Guaíba é do lado da Laranjeira, em um bairro que minha família trabalha no meio inteiro. Só não vai muito não, porque eu já vou direto lá. Mas eu vou como cidadão, vou comer um pastel lá e tomar uma Coca-Cola, um caldecana. E é isso que nós estamos brigando, para que possam ter mais vaga lá para comerciante. O banheiro lá, eu vou filmar essa semana aqui, não tem porta masculino, não tem porta do banheiro feminino. Pessoal, onde é o bebedouro, lá atrás, dorme lá embaixo, os caras pulam o muro, dormem lá embaixo, usam droga, fazem mil e uma ali. Silvana, só comunicar aos vereadores, que a gente encerrou a ordem do dia, para o pessoal colocar a presença no painel ainda. Opa, espera aí, eu também vou colocar. Então é isso, Rodrigo, nós temos que cuidar daquele local lá. Desde 82, são 40 anos ali, sem nenhuma reforma. A única verba que foi mandada, acho que foi através do Fausto, do vereador Silvano, e eu acho que o meu pai mandou uma verba lá também. Vou até puxar, mas tenho certeza. Porque você vai lá, está tudo, puta no espaço gigantesco daquele, vamos falar a verdade, sem ninguém. Pô, você tem que movimentar. Quanto mais movimentar, mais gera emprego. Quanto mais gera emprego, mais gera imposto para a sua cidade de Sorocaba. Não é isso? E a cidade de Sorocaba é uma mancheste paulista. Por que é mancheste paulista? Tem um monte de fábrica, um monte de coisa, um monte de comércio. É a cidade onde nascemos, a cidade que merece o respeito nosso. Para mim, é a maior, é a cidade mais linda do mundo, porque eu nasci aqui, porque eu nasci aqui. Entendeu? Inclusive, todos aqui, eu acho que, independente de ser vereador ou não, a cidade que eu amo. Entendeu? Então, é isso. Eu vou estar junto, eu quero apresentar todos os vereadores, que não é só um vereador que faz. E o vereador não faz, quem faz é o prefeito. Quem toma atitude de tudo é o prefeito. Sabe disso. Nós estamos juntos com a população para cobrar. Quem tem a caneta para resolver é o prefeito. É o prefeito. A gente tem a nossa força de vontade para lutar e melhorar. Eu não posso até falar para o Rodrigo, porque o vereador não tem porteira. Eu fui no Jacutinga, lá no bairro, lá embaixo, lá ele sabe do que é. Não tem nada lá. Tinha 100 pessoas, não tem nada. Não sabia que a cidade de Sorocaba ainda tinha lugar que não tem água encanada. Olha, a região do Jacutinga, a Vila Helena, não tem problema. Dei para entrar, né, Rodrigo? Inclusive, o cara falou, Rodrigo é daqui, é do bairro, falei bem do Rodrigo. Não precisa falar, porque o Rodrigo é meu amigo. Independente se é vereador, o Rodrigo é meu amigo. Considero ele como meu amigo. Todo dia, principalmente, porque estamos juntos todo dia aqui conversando, né, Rodrigo? Vou falar para ele que, Domingão, agora eu fiz parte do 50 da Vila Helena, lá estou lá com a turma, jogando. Opa, eu me mando de melhor. O Rodrigo não foi, né? Vou cortar. Só vou terminar. É um dos melhores goleiros que vim jogar, hein? Craque, craque, carcaço. Os dois, o Fábio, não se doam, Fábio, não se doam que você é bom também, mas o Fausto é melhor. Agora tem um presidente secretário, que dois goleiros aqui. Viu? É isso aí, eu tenho que agradecer, eu vou sair, eu tenho um compromisso agora. Deus abençoe vocês. Obrigado, Silvano, pela manifestação. E, Fausto, você sabe que eu falei, o que a gente fala aqui é verdade. Você acompanhou, porque sua mãe mora ali na Paz de Linhares. Fora ou não mora? Você é lá, você é ali do barco. 3-7-1, em frente ao Mercadeirá. Pronto, e eu moro ali, eu nasci na Julio Ribeiro, que sai no Mercadeirá. E eu fui criado ali na Vila Fiore. E não sou, vou brigar só pelaquela região. Você está falando do Distrital, e dói no coração, porque eu ouvi construir aquele Mercadeirá. Então, eu vi também, você... Deus abençoe vocês. Deus abençoe a população do Sorocaba. Silvano, parabéns pela manifestação. Eu mando um abraço para o meu pai que está assistindo lá e para toda Sorocaba. Um abraço. Tonão, um abraço para você, Tonão. Silvano, obrigado pela manifestação aí, que tem acompanhado o nosso trabalho. A gente faz o que pode, trabalhando muito para a cidade de Sorocaba. Como você falou, a gente não tem a caneta na mão, mas a gente cobra quem tem a caneta para resolver. E mandamos emenda para melhorar, para reformar, para ter academia ao ar livre. Lá é um espaço grandioso ali, o Mercado Distrital, uma referência da região da Zona Norte de Sorocaba, que deve ter um investimento melhor lá. Nós voltamos recentemente à questão das pessoas poderem, o espaço compartilhado com as empresas, que ele dê opção para que eles vão lá, façam um investimento, tragam mais empresa, alimentação, se tornar um espaço legal. Eu realizei lá, Rodrigo do Treviso, uma época, quando morava na Vila Fiora ainda em 1996, eu fiz um evento de música lá com o pessoal, lá com o palco, com o som, com o evento, uma população enorme ali, participando do evento ali da Vila Fiora, ele foi levar entretenimento ali para o bairro, quando a gente era da Rádio Mundial FM ainda. Então, quer dizer, era muito bacana você ter aí, o espaço lá está lá, agora, infelizmente, está abrigando nesse momento as viaturas aí das ambulâncias de Sorocaba, mas tem que ter um outro setor melhor, que acomode melhor até esses trabalhadores, que estão numa situação não muito boa lá, um outro local melhor para atender esses motoristas, o pessoal da ambulância e o mercado digital, que possa trazer mais emprego para as pessoas, como foi citado pelo vereador Silvano. Parabéns. E me avisa nessa reunião, eu tenho um prazer de estar junto com vocês, está bom? O vereador vai falar na tribuna, o Fábio Simoa. Boa tarde, presidente em exercício, Fausto Pérez. Boa tarde, Silvano. Também compactuo, também, com o mercado distrital, um local de fácil acessibilidade, um local que existe a questão cultural. do que precisar desse vereador? Também estamos aí à disposição para ajudar, não só o pessoal que está lá no momento, até o pessoal das ambulâncias, vereador, presidente. Tenho agora com uma, tenho uma revolta aqui, falar agora sobre, acabou, acho que o Zenorte acabou de publicar, acho que umas duas horas atrás, até o vereador Silvano estava falando sobre a situação dos, o Salmo Bastos, sobre a situação das filas, no mercantil, Silvano. E agora acabou, duas horas atrás, houve um atropelamento, houve um acidente ali na Itavuvu, o carro acabou subindo na calçada e atropelou o idoso. Olha que absurdo. Quem que vai ser responsável por isso, João? Então, a gente vê situações aí, na Professor Toledo, o banco mercantil tendo fila, esse aqui foi no Itavuvu, no mercantil da Itavuvu. A gente acabou de falar sobre esse assunto e agora, duas horas atrás, aconteceu um atropelamento, presidente. Então, isso é gravíssimo. O banco mercantil está aqui, tem o maior número de aposentados, clientes, e não tem uma situação humana, humanizada. Então, fica tudo na fila, aguardando, agora teve a prova de vida final, muita gente não conseguiu fazer, agora não vai ser mais obrigatório ser prova de vida mais, isso é importante. E pessoas estão na fila, no sol, pessoas idosas, pessoas deficientes físicas, e, vereador Treviso. E hoje aconteceu a tragédia anunciada que eles colocaram aqui, a tragédia anunciada, acidente entre veículo atingidoso que estava na fila do banco mercantil. Quem que vai resolver isso? Então, eu peço para o PROCON tomar as providências necessárias em razão disso. senão, no caso dos clientes, eles têm que ter uma humanização, tem que estar lá dentro, tem que colocar banco, tem que fazer o que for preciso, porque ali o maior número de idosos estão clientes do banco mercantil. E eu estarei visitando esse banco agora à tarde lá, para ver se a situação. Mandaram mensagem aqui, João? É um absurdo, é um absurdo que falamos sobre isso hoje. Minha mãe também é cliente, meu pai também é cliente, lá da Procurador Toledo, ficaram na fila quase uma hora e meia para ter o direito de receber o seu dinheiro suadinho aí, o dinheiro do aposentado, e agora acontece uma tragédia dessa, quase houve um falecimento aí de uma pessoa que estava aguardando no seu direito de receber o seu salário. Tantos anos trabalhando, aposentado e recebendo essa condição de tratamento desse banco mercantil, que tem o maior número de clientes aposentados e não são respeitados os direitos dos aposentados aqui em Sorocaba. Um absurdo. Também falar sobre o Conselho Tutelar, hoje saiu no Cruzeiro do Sul, só vou mostrar aqui, rapidinho aqui. sobre o carro. O carro do Conselho Tutelar está, ele está na concessionária, o Ministério lá, no caso, o Governo Federal não liberou esse veículo, está aqui na concessionária desde dezembro, desde dezembro, solicitando algumas documentações necessárias para a liberação, presidente. E não é liberado. Eles têm dois carros, o Conselho Tutelar só tem dois carros aqui em Sorocaba, necessita de mais veículos e por alguma situação burocrática não foi liberado. Então, creio que o secretário, o bispo, esteja resolvendo essa situação, que é extrema urgência. Precisamos desse veículo, temos 30 conselheiros tutelares, infelizmente mudaram de localização, estão em outro local, um pouco menor, mas está atendendo a população, a que mais necessita, que é a criança e o adolescente, o direito da criança e o adolescente. E esse veículo está, desde dezembro, parado. Está lá na agência esperando ser o quê? Resolvida a questão burocrática, Treviso. Esse aí, é esse aqui, é outro veículo? Então, esse aqui é uma emenda parlamentar de um deputado, é um renegade? Então, esse aqui já está no, já está aqui no município, está parado e não pode sair. Isso que é um absurdo. Então, creio que a secretaria de cidadania já deve estar com os trâmites aí, mas é um problema do governo federal. Então, o governo federal, algumas situações burocráticas que ainda não foi resolvido, acabou deixando esse veículo estacionado. E o problema é gravíssimo, porque não tem. Eu já trabalhei no Conselho Tutelar, fiquei um ano lá, 2015 a 2016. A gente vê a dificuldade que é lá, o trabalho é árduo, trabalho eles não têm, trabalho com amor. Então, a gente vê que a situação, visitei esse novo local, presidente, é um local adequado, mas não é ideal. Creio que ainda o secretário, Cleito Lustosa, já se comprometeu também em uma conversação junto aos conselheiros para um local melhor futuramente. É um local que, infelizmente, teve que ser emergencial, porque foi solicitado o prédio que eles estavam e, no fim, eles estão no local ainda não adequado. Mas vamos aguardar aí, com certeza, os trâmites junto ao governo municipal, que está trabalhando muito em relação a isso, a questão da cidadania. E confio muito no secretário, que sempre nos atendeu e vai atender mais uma vez, não o anseio deste vereador, mas o anseio da população que necessita dessas melhores condições, como servidor, o conselheiro tutelar. Parabéns, vereador Fábio Simoa, defendendo essa categoria que precisa. São 30 conselheiros em Sorocaba, dois veículos, e que nem está na mão deles para poder exercer o seu serviço e a função que foram convocados. Parabéns, Fábio. O vereador líder do governo, João Donizete, e depois eu vou pedir ao vereador Fábio para assumir aqui a presidência, para que eu possa falar também como líder do Podemos. Boa tarde, senhor presidente, em exercício, vereador Fausto. Eu vou retirar a máscara porque, protocolarmente, eu posso fazê-lo aí, pelo protocolo, posso fazer isolado aqui. Só queria tratar de dois assuntos. O primeiro, eu queria, até seguindo a linha do nobre vereador Luiz Santos, que fez uso da palavra já no início da sessão, gostaria de cumprimentar o senhor prefeito municipal Rodrigo Manga e o secretário de Saúde doutor Vinícius Rodrigues pela iniciativa da implantação dessas duas mega carretas para atendimento dos cidadãos e cidadãs sorocabanas que possam estar aí com possibilidade de estarem contaminados com o Covid, para os testes e acompanhamento. Então, são dois postos, cintinelas de observação, de exames e o super importante, um na Zona Norte e agora outro aqui na Manonária Central da Cidade e aqui na Fonso Vergueiro. A ideia é muito boa, na verdade, ela acaba desativando essas cintinelas que estavam instaladas anteriormente, eu acho que na unidade básica do Éden, da Vila Fiore e do Jardim Simos, e estava provocando até um certo congestionamento, porque, por exemplo, lá do Éden tem uma população muito grande, mais de 40 mil pessoas cadastradas, estavam tendo dificuldades se dirigindo até o Cajuru, etc. E com essa estrutura, é uma estrutura muito melhor. Parabéns, doutor Vinícius, o senhor que vem fazendo um excelente trabalho frente à Secretaria da Saúde e nós podemos avaliar isso em função de toda essa crise que estamos vivendo da pandemia, a maneira e as atitudes rápidas e certeiras que o senhor tem feito nas adequações que são necessárias dentro da rede para que o nosso povo possa continuar sendo atendido mesmo num momento difícil que nem esse. Eu vou insistir ainda, vou falar com o doutor Vinícius também, para ele poder vir aqui para a Câmara explicar um pouco sobre a questão do mutirão, não é, Treviso? É importante que ele possa dar uma explanação para nós e como vai funcionar o mutirão agora inicialmente de consulta, depois dos exames, também acho que isso é importante, foi um passo importante adotado pelo senhor prefeito municipal também. Da mesma forma, hoje, nós teremos a entrega, também fico feliz de saber que é sexta-feira que vai estar sendo entregue as adequações da unidade básica para apiar lá na parecidinha, adequação, sexta-feira. Parabéns, um local que merece também, um local mais isolado do resto da cidade e parabéns pela iniciativa do prefeito, doutor. Foi, inclusive, um compromisso do prefeito Rodrigo Manga de fazer essa adequação. Mas também queria convidar todos que nos assistem, senhores vereadores, vereadoras também, que hoje nós estaremos entregando a iluminação de LED na Avenida Paraná, no Cajuru, uma iluminação de cinco quilômetros de avenida. Eu creio, vereador Fausto, que eu acho que em volume de iluminação, talvez tenha sido maior essa entrega. São cinco quilômetros de iluminação de LED. Não é troca, é uma iluminação nova, porque quando o governo do Estado duplicou a avenida, ele desativou grande parte da iluminação, o que era um absurdo, e também a prefeitura, alguns anos atrás, foi retirando, ajudando, para ajudar ainda, isso agora, em anos anteriores, foi desativando e retirando os braços de luz da avenida. É um absurdo uma coisa dessa. Tanto é que agora eu fiz até a contagem dos braços existentes lá, para que ninguém vá lá retirar os braços de luz. Coisa impressionante, não é? E foi feita a iluminação no canteiro central. Então, quero agradecer ao prefeito Rodrigo Manga por ter acelerado esse processo de licitação. Quero agradecer à deputada Maria Lúcia Amari, porque foi através de uma emenda dela que está podendo sair essa obra. A Maria Lúcia, que inclusive tem trazido muitas emendas aqui para a cidade de Sorocaba. Outro volume de recursos grande que está encaminhado em licitação é refazimento das ruas do Jardim do Passo, já está no estágio final ao recap, a recuperação dessas ruas, porque o loteamento é totalmente deteriorado o asfalto e tem uma emenda dela que vai fazer a recuperação dessas vias. Então, agradeço ao prefeito Rodrigo Manga que agilizou esse processo, estivemos juntos nessa história e vamos entregar essa avenida linda, iluminada. Ontem já fez um teste, eu percorri toda a extensão da avenida, muito bonita, falta um trecho de mil metros, aí foi uma falha no processo de licitação, mas eu tenho certeza que o Prefeito vai buscar uma parceria para complementar esses mil metros restantes que é dali do Terras de Arieta até a ponte do Rio Pirajibu. Numa outra emenda, só para poder finalizar, senhor presidente, toda a avenida Independência no EDRE também, aí não vai ser uma iluminação nova, vai ser trocada por LED, por iluminação. Também uma emenda do governo federal, importante, eu creio que até o meio do ano deve ser executada essa obra, e a Avenida Independência, que é uma das avenidas mais importantes da cidade de Sorocaba, porque é onde está o parque industrial da nossa cidade, possa estar iluminado e, quiçá, até essa data, possa estar municipalizado também, porque o Estado presta um desserviço na manutenção dessas avenidas, tanto no ED quanto no Cajuru, precisa passar para o município mesmo, que dá um atendimento melhor. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Pedir para o vereador Rodrigo Treviso sumir aqui, vou usar como líder também. Deixa eu aproveitar e dar uma boa tarde para os amigos que estão acompanhando a sessão aqui no plenário da Câmara ainda. Está aí o nosso amigo José Paulino, sentado aí com o pessoal, o Nivaldo, o Sebastião, o Maluf, obrigado pela presença de vocês aqui, sempre atento aqui às manifestações dos vereadores na Câmara dos Paus, principalmente aqui na tribuna. vereador João, líder do governo, em 2019, estava comentando com o vereador Rodrigo do Treviso ali, eu fiz um ofício para a CPFL, a Companhia Piratininga de Força e Luz, para que incluísse Sorocaba no programa que ele estava em deficiência energética para o município, e quando foi no 2020, 2021, na gestão do governo Manga, eu tive o prazer de entregar para ele um ofício que eu recebi da CPFL, que Sorocaba estava lá e recebeu um milhão e quatrocentos para fazer essa readequação nas iluminações também de Sorocaba. Foi um ofício que nós encaminhamos em 2019. E parabenizar o senhor pelo trabalho ali, eu passo constantemente, eu estava fazendo um trajeto, eu estava levando meu filho para a cidade de Araras, onde estava fazendo faculdade por lá, e passava ali a noite de madrugada, quando retornava, estava horrível, horrível, uma vergonha, uma pista tão nova, tinha feito agora a duplicação também ali, que estendeu até a entrada lá do Cite Castelli, e não tinha iluminação, era um absurdo aquilo ali. Então, agora está de parabéns pelo trabalho que o senhor vem desempenhando ali pela região do Cajuru e do bairro do Éden. O que me traz aqui na tribuna hoje, senhor presidente, é, a vereadora estava comentando agora há pouco sobre o mutirão aí que vai acontecer de cirurgia em Sorocaba. Eu participei do lançamento que houve aqui no Teatro Municipal, junto com o prefeito e com o secretário e outras pessoas que compareceram a outras autoridades. 45 mil pessoas para ser beneficiada com esse mutirão. A informação que eu tenho é que no dia 12 agora vai sair uma lista com os nomes das pessoas que vão ser beneficiadas. Então, a gente está aguardando também, já publicamos sobre isso na nossa rede, e a população, como já falamos, 45 mil, é muita gente aguardando. Nesse meio aí, tem pessoas que estão há dois, três anos aguardando uma cirurgia de vesícula, uma no joelho, catarata e outras especialidades aí. Mas a gente não pode esquecer também, vereador João, eu tenho, até vou pedir para o senhor me ajudar na situação aí, eu estou com umas 20 demandas ali no gabinete das pessoas que usam fraldas geriátricas e estão indo nas UBS e, no ano passado, o governo, para fazer a readequação, não estava entregando toda a quantidade para aquele munícipe, mas estava, no meio do mês, entregando a metade e tentando atender a todos. A gente sabe do esforço que houve na saúde para melhorar esse atendimento e tentar atender todas as pessoas que estavam precisando, até porque já estavam atendendo pessoas que eram em 2018 cadastradas, 2019 cadastradas, que não tinham nem recebido ainda fraldas geriátricas, que é um direito dessas pessoas, e começaram a receber. Só que eu estou com reclamações ainda, 20 pessoas que já me procuram no gabinete e são de vários locais que ainda estão faltando as fraldas geriátricas. Dizem que teve um corte, eu não sei se é verdade ou não, por isso que eu estou acionando o senhor aí, que o senhor possa conversar e ver como é que está o andamento, porque a gente não pode deixar essas pessoas tão acamadas, precisam, e o momento está difícil, porque a pandemia veio aí, muitas pessoas ficaram desempregadas, não podendo trabalhar, estão passando outros tipos de necessidade e nós temos que dar esse suporte para essas famílias nesse momento tão difícil, principalmente no que é que tange a área da saúde aqui na cidade de Sorocaba. Então, que essa demanda seja suprida o mais rápido possível, conversar com o secretário, doutor Vinícius, o que está acontecendo, se houve nova compra, nova contratação, se está tendo algum problema, porque eu estou sendo procurado por mais de 20 pessoas esses dias, fraldas geriátricas, como é que está o andamento em todas as OBS? O senhor também, né? Então, a gente precisa intervir por essas pessoas aí, que é o momento difícil, né? As pessoas estão passando muita dificuldade, a pandemia trouxe dificuldade para as pessoas, teve muitas pessoas que foram acometidas com o Covid, que ficaram doentes, depois ficou a sequela do Covid, algumas dessas pessoas ficaram acamadas, entra para o programa aqui para ser atendido, muitas ainda não entraram, não estão recebendo e a gente precisa amparar essas famílias aí nesse momento tão difícil da vida delas, tá bom? Agradeço a atenção do senhor, do vereador Rodrigo por estar assumindo a presidência e desejo aí uma boa tarde a todos. É isso aí, meu, falta, a dificuldade é enorme para a pessoa que está sofrendo. Queria chamar o João para assumir, João, a presidência, para mim falar no meu tempo de líder. Você assume? Ele assume. Obrigado. Nada. Eu queria até falar no nosso tempo aqui, acho que o Nenê esqueceu que a gente fez a reunião para a gente transformar no Mercadão, Fausto, levar a casa do cidadão e o Bom Prato lá. A gente fez uma reunião, está tentando levar para lá, na verdade, era para sair o Bom Prato, não sai, mas a ideia é o município, municipal, já falei com o Manga, já falei com o Bispo Cleito semana passada de novo. O esforço é imenso para trazer o Bom Prato municipal lá para a Zona Norte, quem sabe não é lá que já vai movimentar lá o Mercadão, é importante. E a respeito dos carros do Fábio, que ele estava falando, é uma emenda do Guiga, agradecer ao deputado Guiga Peixoto, ele mandou um kit, na verdade, não é só os carros, esse kit tem a parte de informática, o computador, notebook, e a gente já ligou no Ministério da Família, a gente falou com a Damares, com a Luciana Dantas, e eles vão estar dando uma prioridade para liberar esses carros, sim. A gente está precisando e está lá parado, como o Fábio falou. Parabenizar o Fábio por estar acompanhando também essa situação. E lá do Jacutinga, a gente já pediu, já está trabalhando com empresas para asfaltar aquela região. Foi feito o pedido já, como eu cobrei já nos dias anteriores, a respeito do esgoto e da água que começou e parou. agora trocou o presidente do SAI, quem sabe anda mais rápido lá e a gente vai estar entregando. E depois, se Deus abençoar até o final do mandato, a gente vai estar com asfalto lá. É uma luta nossa e o Nenê está ajudando nós também nessa luta. Mas eu queria, eu vim aqui mais também para cobrar as inspetoras, as diretoras das escolas. Eu sei que no começo do ano, começou a aula o ano letivo, todo mundo, o brasileiro sempre deixa para a última hora. Eu sei que a demanda é grande, mas o que está acontecendo? As mães estão indo lá, não acha diretora, não acha ninguém responsável para resolver o problema, João. Ontem a gente teve uma reunião com o prefeito Rodrigo Manga, com o secretário, com o Márcio, a gente fez uma breve reunião a respeito. Ele põe uma prontidão de estar falando com essas diretores, o que acontece? A pessoa chega, a diretora não está, ninguém resolve. Aí, não tem ninguém que resolva. Aí, a gente volta outra vez, ninguém resolve. Outra vez, tem uma mãe que foi cinco vezes na escola. Ela perde dia de trabalho, ela perde... Então, eu acho que é tão simples. Por mais que a diretora esteja lá, então, fala o não. Pelo menos, ela não volta três, quatro vezes lá. Ou deixa alguém responsável. Estou pedindo diretamente para esses profissionais que não estão atendendo, dá uma atenção para essas mães que ninguém quer ser humilhada e está pedindo favor. Não está pedindo favor, é obrigação do município estar atendendo essas mães. Tem uma estrutura e uma estrutura muito boa que deve funcionar, Sim. Às vezes, é o que eu falo, às vezes, não é puxando o saco do prefeito, do secretário, às vezes, nem chega neles, porque eu falo, a linha mais direta é o vereador com a população. Então, eu queria pedir para essas pessoas responsáveis na escola para atender. O telefone não atende, João. Mesmo na secretaria, aqui, a gente ligou várias vezes não atende, já falei com o Márcio. que nós tivemos de pandemia, que houve essa separação, inclusive, da comunidade escolar com a escola, aí que nós temos que estar mais atentos com relação a isso ainda, não é, vereador? Exatamente. Está se intromitendo, porque tive uma passagem que nem essa também esse final de semana, com uma creche que está entregue para uma organização social, os pais não conseguiam fazer contato com os representantes da creche e com a criança no início das atividades na segunda-feira e não tinha orientação nenhuma, porque não tinha ninguém que poderia responder, ninguém ligava na escola e ninguém respondia. Inclusive, cito nominalmente a escola, é Laura da Silva Cardoso, Dona Joia, lá no Cajuru. Os dez pais me procuraram, batia lá, ninguém que sabia responder e os pais tinham que levar as crianças. Isso na sexta-feira, na segunda-feira, não tinha nenhuma orientação. Eu sei do que a senhora está falando. Eu acho que é uma falta de respeito, viu, João? Essa pessoa, como eu falei, ela não está lá porque ela quer ir dez vezes, não. Ela trabalha, ela perde dia de serviço, deixa de comprar seu pãozinho com leite lá, porque foi três, quatro, cinco vezes e não foi atendida numa escola. É uma pouca vergonha de um pouco caso, não estou falando que todos, pelo amor de Deus, mas desse pessoal que trata mal essas mães, esses pais que precisam dessa vaga na escola. Obrigado, João. Eu que agradeço você, vereador Rodrigo Treviso, porque é um assunto que é realmente palpitante e eu senti isso na pele esse final de semana, eu acho que uns dez, quinze pais, mães me procuraram exatamente nessa foto de comunicação. Falei, inclusive, com o secretário de Educação, depois as coisas se resolveram, mas eu acho que as coisas têm que funcionar normalmente, por isso que tem uma estrutura escolar para atendimento da comunidade, comunidade que paga seus impostos para ter prestação de bom serviço, não é nenhum favor, não é nenhum favor, não é nenhum favor. Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, dou a presente sessão como encerrada. Boa tarde a todos. 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 Boa tarde a todos.